Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou Pode vir quente Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Pode vir quente que eu estou Pode vir quente Bem quente Bem quente Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo